Galera, corridinha do coelho aí, mano, vamos ver o que vai dar, velho, misericórdia. Estamos falando aqui, já estava na calma aqui, mano, antes de começar a corrida, falando de super carros, pessoas milionárias que têm muito dinheiro, carros Rolls Royce, mano, deixa aí nos comentários aí, velho. Se você tivesse muito dinheiro, você ia comprar carro de luxo, esportivo, né, que seria Ferrari, esses negócios, ou carro de status, mano, porque imagina se chega no, aqui no Brasil eu não falo, porque no Brasil a galera não conhece muito bem de carro, entre aspas, né, porque Rolls Royce é mais lá pra fora, imagina se chega num lugar, que carro você tem Rolls Royce, velho? Qual o jeito de você falar Rolls Royce, parece um cachorro latino, velho. Rolls Royce. Rolls Royce. É Rolls Royce. Rolls Royce. Então, a gente chegou nesse, nesse mapa, por causa do estilo da corrida. Exatamente. O estilo da corrida é carro GT, né, que é carro de turismo, pra você viajar, pegar estrada, que nem o Lucas passou errado agora, não sei o que ele tá pensando ali. Tô tração traseira. Eu também. E eu perdi o ponto de controle. Eu fui no meio do mapa. Bora. Bora. É da hora, mano. Tem uns carrinhos pra poder... É, eu acho legal. Se tivesse dinheiro, eu teria... Não sei. Não sei o que eu farei da minha vida. É igual o Alemão falou, galera. Se eu tivesse dinheiro, mano, eu ia... É, eu nem sei se eu ia ter carro, velho. Eu ia ter porque... Mano, mas viver viajando, ficar só esquentar a cabeça com coisa não, rapaz. Imagina. Imagina, Alemão. Você tá aqui hoje, hoje ainda tá aqui jogando aqui. Eu vou tá lá com o pezinho na areia, tomando uma caipirinha. Pois é. Imagina, igual eu tá aqui agora, tá jogando aqui agora. Fala aí. Ah, não. Manhã eu vou lá pra Irlanda. Ah, mãe. Semana que vem eu vou lá pra França. Ah, no outro dia eu vou lá pro Egito. Ah, velho, tá doido. Deve ser bom demais, né? Vou pra Dubai, pegar uma prainha, amanhã eu vou. Eu conheço gente assim, sabia? Nossa, vai ser muito da hora, velho. O cara tá aqui assim. Ele liga pra gente de viagem e fala assim, ó. Quero comer em Paris amanhã. Três dias depois eu tô em Paris comendo. Caraca, velho. Imagina o cara acorda de manhã. Ah, vou almoçar ali em Paris. E volta, vai no dia e volta no outro. Mas é igual o Faustão, quando apresentava o Domingão. Só vinha aqui pro Brasil e apresentava o negócio. Ele é dono de metade dos galpões de aluguel aqui da minha cidade, do Porto. Caraca, deve ter muito dinheiro, né? Tem. Valeu, Fábio Ferreira, por compartilhar a live aí, mano. Cara, lembra que a gente faz live no Facebook. Tá link, tá na descrição aí. Ai. Os bastidores, se você quiser ver das gravações, mano. Cola na live aí que, mano, fala muita doideira aqui antes de começar a corrida. Então, o tema dessa corrida é... Você tá num lado do mapa. Depois de curtir a praia, você tem que voltar pra casa aqui do outro lado do mapa. Aí você atravessa o mapa inteirinho em alta velocidade. Ah, aí é god, hein? Do jeito que a pessoa que gosta de carro quer, velho. O Coelho sempre faz as correntinhas assim, né, galera? Com tema, velho. É da hora, velho. Olha a Ferrari, bruta. É, bicho. Eu nunca pensei que eu ia escutar o Coelho com ela em alta velocidade. É, hein? É, pois é. Alô, galera. Mas no meio tem uns rofofozinhos pra você quebrar a velocidade. Ah, quanta aí, Lemão? Nossa, o Lemão sumiu, velho. Quase 100 de 10. Que zelo incrédulo. Pô, mano, eu tô a 340, sofrendo. Eu tô a 386 e limitando, velho. Parece mais... Nossa, tá com 10 machos o carro já, velho. Que filha, né? Só pra ele fazer pouco. Com a 6 e 29, na decifinha. Que limitão, hein? Qual que é essa aí, a CDF ou não, né? Porto Fino, né? Tá vivo. Olha, meu irmão, eu ia com ela traseira. Eu tô com ela 4x4. Poxa. Tu levou meu retrovisor, bicho. Me apagaram. Que isso aí? É porque a gente tá chegando. Que caro isso aí, hein? Que caro, hein? Gua, gua, gua. Pô, Gabriel, foi só o vento que levou meu retrovisor. Cara, que levou o retrovisor, arranhou meu carro. Vou te falar que a bichinha é boa, ele drift, hein? É chinha. Cara, 430, quase que eu não levo teu carro. Ai! Pô, a curva aqui, gente. Achei que era reto, pô, foi mal. Eu ia entrar bonitinho ali, cara. Eu achei que era reto, velho. Mas deu o leão lá na parede, velho. Só faltou chamar de lagartixa. Nossa, nossa, eu vou matar um. Ah, mas eu mato. Ah, mas eu mato. Ah, mas eu mato um. Seu brincadeira, eu não matei ninguém. Hein, filho? Aí ele vai e fala, morri. Você matou, né? É, morri. Me matei. Morri. Me matei a mim mesmo. Me matei. Me matei, sim. Ah, porra. Já não tô quebrando tudo. Eu também tinha como entrar aqui dentro de futebol, velho. Pode ir noitão, mano. Doideira, ó. A noite que é mais clara, né, velho. Agora vai na floresta pra ver como que é. Ai, não. Vamos, 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 oi. É Jesus. Olha o alemão, ó. Ficando no drift, velho. Que isso. Deixa eu usar, velho. E aí, que vagabundo. Que foi, pô? Não pegou o carro do livro. Não é check point, não. Cheguei. Ai, meu Deus. Que ponto tava limitando? 280. 385. Não. 385. Eu cheguei a 400. É o mesmo carro. Não, meu não chegou a 400, não. Eu tava de décimo limitando. Eu cheguei a 400. Caramba, tá. Não sei o que aconteceu, não. Na verdade, nesse dia eu não vi quanto que tava, não. Ah, tá. Mas na reta, na reta, reta mesmo, tava dando 386, eu acho. 402 chegou. Vai ter chegado. Eu que não vi. Empolgado. Opa, alguém passou ali, hein. Ai, mano. Eu tenho que lembrar de tirar o dano de simulação, velho. Nossa. Ah, tá sem. Não, não. Aqui não tá, não. Porque foi o coelho que puxou. Graças ao coelho que puxou, né. É. Sim. Se fosse eu, tá todo mundo enrolado. Vocês já ficavam sem pneu. Só naquela pregada ali que o Lorde me deu na parede ali. Não, vocês já tinham ficado já, velho. Eu e você, tinha que ficar travado ali já. Olha aí, olha. Ai. Bati no mesmo lugar. Olha, alguém foi pelas lábias. Aí, na mão. Você é que tunou, coelho? Oi? Você é que tunou o carro? Eu peguei, fui olhando, olhando, olhando e não fui eu. Mas é do jeito que eu iria, né. Depois de ter umas aulas pro Clark. Eu peguei, fui olhando, 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 olhando e não fui eu. É. É que não ia dar tempo de fazer o ajuste aqui, né. Ah, sim, sim. Eu peguei umas aulas pro Dorito e pro Clark. Aí eu tô começando a mexer agora. Cuidado que carro do Clark não tem fé, hein. Eu gosto de carro sem freio. E o Dorito não consegue pegar o checkpoint. É, os carros do Dorito não pegam o checkpoint também. Acho que é o controle, hein. É. A próxima vez eu puxar, eu vou puxar com o carro, o final de 5% em caminho. Cuidado que os carros do Dorito fazem o controle puxar pra direito. É. Ô, Pedro, quase eu perdi o checkpoint ali. Depois que o checkpoint no seu posto, eu cheguei nesse carro. Claro, eu vou botar do Lemão pra fora, velho. Ó, no final da corrida... É, toda a curva tão me empurrando pra fora. Ó, no final da corrida, vá com o Thalma, tá? Não. Foi mal, foi mal, eu te bati ali pra fora. Você me bateu em 3 curvas, viu? Eu? Se for agora que vai ficar feio, o carro tá mais bom, sabe? E o mal com medo é que pariu. Ah, Lemão, minha lote seria espaçoso, cara. Não dá pra dividir. É, então. Pô, sacanagem. E aí, Pedro, aquele cotovelo lá eu tirei de tu, tá? Se não é pega, levanta e pula pro outro lado. Você passou no mato aqui. Coelho ali, ó. Que serramendo. Caracala, quero a traseira do carro minhão, sabe? É, marcha pra dar com força aqui, velho. Tá doido. Carro do braço furioso, pô. É, é igualzinho, velho. Os caras filmam a cara do Toretto, depois filmam a marcha. Filma a cara do Toretto, e isso aí umas 15 vezes. Uma arrancadinha de 200 metros. É, esse caminhão, né? Eu tava fazendo umas cenas do filme. YouTube? Se eu comentasse, eu fiquei danizada, cara. Não, velho. É legal, é. Nem caminhão tem tanta marcha, igual os carros desses caras, né? 15 de marcha e mais um nitro, né? É, mais um nitro ainda. Eu tava vendo aquela cena lá, que o Zoys baseou pra criar um protocolo surioso lá. Aham. E aí, eu tava vendo o cara com o Braga com o Lancer lá. O Lancer era uma Scania, mano. Feito de marcha, né, velho? Cada segundo o cara tava passando marcha, mano. Falei, caraca, né? É 12 marchas aquele carro lá. E o efeito bonito também, que engraçado. É. Eles prontam no banco, aí dá uma desconfigurada na tela, né? É. É, aí o bagulho parece a nave do Star Wars, a TV da Galáxia, sei lá. Que engraçado. Então, tá atravessando o coiso. Mas aquele filme ali era legal, velho. Ele era bom. Entrando pelo buraco negro. Depois do 3, o 3 se engrogulou tudo. Depois do Tonto, eu acho que já era, mano. Caraca, hein, Lantz? Tá bem que eu esperei pra virar aí. Tá bem que você esperou. Meu carro não freou, não. Caraca, tava lá na frente, né? Pra vir parar, velho. Nossa, que tá com uma carreta isso aqui, velho. É furva de baixo, ele não faz muito bem, não. Faz, não. Caraca, minhão monstro. Ah, agora eu pilasquei legal. Ah, bem que ele falou. Toma cuidado. Não, eu tô de traseira. Carre aí, meu. Nem dianteira vai. 4x4. Caraca, coitado dos migas, mano. Intiração, hein. Engatei a ré aqui na hora H, velho. Não passei o Luiz no finalzinho. Chegamos na praia. Cruzeiro do Roberto Carlos ali agora. Vamos escutar ali um... Carambeque, bim-bim. Deixa o like aí, se inscreve no canal. Tamo junto, é nóis. Valeu, falou, até a próxima, galera. Fui. Fui.